São casas com sala, dois quartos e cozinha que já são entregues com água, asfalto e luz. Agora é só pegar as chaves e mudar para cá. É o que vai fazer a dona de casa, Silvia Cebalho, ganhadora de uma das casas. Muito feliz, é um sonho realizado, né? Ai, amei! Incomparável com a minha, não tem nada, tudo de bom nela. Acho que essa semana mesmo já estamos dentro da casa. Vazia Grande é uma das cidades mais beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O prefeito diz que a intenção é zerar o déficit habitacional. E o importante dizer que além dessas 911 casas, nós temos mais 3 mil casas para entregar só este ano. E para o ano que vem, se Deus quiser, mais 2.500 casas. Quero ver se até o fim do mandato, com a parceria dos deputados, deputado federal Ed Fagundes, com o deputado Emanuel Pinheiro, governador Silval Barbosa. Nós vamos conseguir, no meu mandato, contemplar a cidade de Vazia Grande com a finalística da necessidade da casa própria no município. Para o deputado Emanuel Pinheiro, a casa própria significa uma vida mais digna para a população. É muito grande. A gente pode imaginar o que é um pai de família ou uma mãe de família não ter o seu teto, a sua casa para morar. E este programa é um programa que atende o direito básico do cidadão, que é o direito à moradia. É um programa que faz, que promove a justiça social, que alegra as famílias e que dá cidadania, dá dignidade à pessoa humana, dá dignidade às famílias. Mato Grosso tem recebido do governo federal um grande volume de recursos para habitação. São 29 mil casas já entregues e outras 40 mil que ainda serão construídas. Então, isso representa para nós a realização do sonho daqueles que sonharam tanto, e para a classe política, sem dúvida nenhuma, é o sonho de poder fazer, de poder realizar. E é isso aqui que fez com que a prefeitura de Vaz da Grande e inúmeras prefeituras de Mato Grosso, aliás, todas as prefeituras, estejam recebendo esse grande programa habitacional.